Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu decidi gravar um vídeo de favoritos do mundo porque já passou algum tempo desde que eu gravei o último, que foi no inverno, então eu decidi que estava na altura de gravar outro. A primeira categoria que eu tenho para falar com vocês hoje é a categoria de beleza e nela eu tenho este protetor solar aqui, ele é da Johnson, eu comprei no celeiro o ano passado e ele é o Sport Sunscreen e tem SPF de 45 e a razão pela qual eu o comprei é porque não só ele é biodegradável como é Reef Safe, ou seja, se vocês não sabem, os protetores estelares estão cheios de químicos e o que acontece é que esses químicos vão para os nossos corais e isso não é bom porque mata os corais por causa dos químicos, é uma precaria porque o ecossistema fica todo alterado e infelizmente uma das razões disso acontecer é mesmo dos nossos protetores estelares que usamos porque quando vocês vão ao banho o protetor solar é lavado pela água, ou seja, é bom terem consciência do protetor solar que compram e saberem se ele é Reef Safe ou não. O próximo produto é um creme, ele é o da Body Shop, o Drops of Youth e a razão pela qual eu comprei este creme foi porque quando eu vim de Barcelona a minha pele, eu não sei o que é que se passou, mas ela ficou cheia de borbulhas pequenininhas, eu não o entendi mas a minha pele nunca tinha estado tão má e eu entrei em pânico porque eu não sabia o que fazer porque eu quando era miúda eu tinha bastante borbulhas mas nunca àquele ponto, a minha pele estava coberta de borbulhas eu por acaso não tirei nenhuma foto mas eu não sabia o que fazer, então eu decidi ir à Body Shop e eles recomendaram-me este creme que eu por acaso já tinha utilizado e tinha adorado, só que ele é 28€ o que é um preço assim bastante grande mas a verdade é que após 3 dias de eu usar este creme, as borbulhas passaram todas, é tipo, parecia magia eu não sei, eu adoro este creme e se vocês estão à procura de um creme que realmente vos ajude a tratar do acne ou a tratar de qualquer problema que vocês tenham, vão à Body Shop porque realmente os cremes deles em geral são bastante bons e não quero dizer que este seja o mais indicado para vocês, mas vão, perguntem e peçam ajuda mesmo na Body Shop porque elas são sempre boas simpáticas e vale sempre bastante a pena a próxima compra que eu tenho para falar é assim uma compra um bocadinho mais pérfola mas era algo que eu já queria há bastante tempo para quem não sabe, a Charlotte Tilbury é uma marca de maquilhagem que não vende cá em Portugal mas eu adoro os produtos dela porque eu tinha um batom que tinha mandado vir quando ela esteve em sal de genu natal há 2 anos, então eu decidi, já que estava em Espanha e que não há em Portugal fazer uma compra lá e eu comprei este creme Dodge, é basicamente uma sombra que é da Charlotte Tilbury e é o Ice Mesmerize e eu adoro esta sombra, é que eu estou a usar hoje nos olhos e ela abre os olhos tipo, eu não sei, eu adoro isto, acho que fica mesmo um efeito bastante neat e é super rápido de utilizar basta usarem com um pincel, põem um bocadinho no olho e fica, tipo, eu acho que fica mesmo bastante neat ele é na cor Marie Antoinette a próxima categoria que eu tenho para falar com vocês é a categoria de moda e eu tenho como propriete esta carteira que eu tenho andado a usá-la non-stop, quando eu fui para Barcelona usei-a todos os dias porque ela é super prática, porque ela tem assim esta corrente, mas também tem o adaptador para fazer com o cinto como vocês puderam ver no vídeo de Aul, não foi o último, foi o antes desse eu tenho mesmo andado a adorá-la e se vocês ainda encontrarem na Manco, eu não sei se ainda encontram acho que vale tanta pena, por 10€ esta mala é excelente, eu gosto mesmo imenso dela e esta corrente dourada faz com que um outfit assim um bocadinho mais simples, fique assim mais elegante outro favorito meu é na verdade um vestido que eu comprei já há algum tempo, eu acho que comprei em maio mas eu sei que ele esteve nos saltos da Stradivarius, eu não sei se ainda está disponível ele é assim no estilo de rep e sabe o vestido que me fica melhor, eu acho que é este e ele é tão prático, vocês basta vestirem e estão prontas e eu adoro, eu simplesmente adoro este vestido o padrão é super bonito, é assim nestas florzinhas e é preto, então agora na categoria de cultura eu tenho 3 coisas para falar, a primeira é a série da casa de papel este mês saiu montes de séries boas que eu consumia sim, a casa de papel é uma série que eu comecei a ver com o Diogo o meu namorado e nós vimos aquilo tudo tão rápido, a sério, nós adoramos a casa de papel e quem ainda não viu estão à espera do que, porque esta temporada ainda conseguiu ser melhor do que as primeiras adorei, tipo está excelente, por isso vão vê-la porque vale mesmo imensa pena e outra série que eu sou apaixonada é Stranger Things e eu não sei como estas séries conseguem melhorar de temporada para temporada, não é como Game of Thrones, não e já agora, quem vê Stranger Things, a impressão minha ou o Steve é tipo uma das melhores personagens eu acho que ele está a evoluir tanto, eu antes odiava-o e agora estou a adorar a personagem do Steve e agora passando para um filme que eu fui ver, foi O Rei Leão e eu não costumo ver este tipo de filmes no cinema normalmente espero e vejo depois em casa, mas O Rei Leão foi um filme que marcou a minha infância eu adorava O Rei Leão, adorava o Timão e Pumba e eu senti que tinha que ir ver ao cinema esta recriação do Rei Leão e sinceramente eu chorei duas vezes, eu não consegui, é mesmo, eu fui ver em português porque eu queria ir ver em inglês, mas eles não tinham disponível, mas até fiquei feliz de ter ido ver em português por causa das músicas, foi as músicas da minha infância e a voz do Pumba é a mesma, o verdadeiro, então eu fiquei super feliz porque é tipo, memórias, estou a perceber se vocês ainda não forem ver, O Rei Leão vale a pena, não é só para crianças, não, é para qualquer tipo de idade porque aquilo está tão lindo passando agora para música, eu tenho andado a ouvir bastante uma playlist que chama-se Golden Days que foi uma playlist que eu criei agora para o verão, porque Golden é Summer, you know isso eu vou deixar cá em baixo, mas a artista que eu tenho ouvido ainda mais é a Joy Crookes acho que é assim que se diz, eu ando a adorar as músicas dela, a voz dela é super diferente não é nada comum do que ouve-se por aí, por isso, se vocês ainda não ouviram a música dela, vão ouvir porque vale imensa pena, acreditem em mim, não se vão arrepender as minhas músicas favoritas é a Darkest Hour, a No End, eu adoro a No End, tipo, tem uma vibe toda muito boa e a Don't Let Me Down passando agora para a última categoria, eu tenho duas coisas que são literalmente random daí o nome da categoria que a primeira é uma comida e é este queijo, que eu por acaso acho que já vos tinha mostrado no What I Eat In A Day no primeiro What I Eat In A Day e eu continuo obcecada com ele, por isso eu achei que merecia uma menção ele é o queijo da Violife com sabor afumado e este queijo vegan sabe literalmente igual ao verdadeiro é que eu nem vos sei explicar tipo, se calhar sou eu que já não como queijo há tanto tempo mas tipo, sai esta opção de queijo porque se quer comer o verdadeiro o último favorito que eu vos tenho para falar é uma aplicação que é algo que eu nunca falei no meu canal mas é basicamente um jogo que se chama Tiny Room e se vocês gostam de mistérios e de resolver mistérios este jogo é perfeito para vocês agora para o verão, que tem mais tempo I don't know, eu adoro este jogo é tipo um town mystery ou seja, tipo, um mistério de uma cidade e ele vai a vários sítios e vocês têm que resolver os mistérios e virem as pistas e tentarem descobrir e se vocês são como eu e gostam, tipo, daquelas escape rooms se vocês sabem, é tipo isso por isso, se vocês gostam vão gostar bastante deste jogo também e pronto, foi esse o vídeo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram, põem um gosto subscrevam lá em baixo e vemo-nos no próximo adeus! e aí e aí e aí